Uma das ferramentas mais importantes no Excel para o nosso dia a dia é a ferramenta Filtro, que nos ajuda a classificar os dados, organizar, filtrar e fazer análises com as informações. Seja para você utilizar no seu dia a dia, para ganhar tempo no seu serviço, ou para fazer análises importantes através dos dados que você tem. E além disso, eu vou mostrar outras ferramentas e funcionalidades que o Excel tem. Por exemplo, quando você seleciona um punhado de informação, igual eu acabei de fazer aqui, e lá no rodapé do Excel você consegue ativar algumas ferramentas importantes e automáticas, como, por exemplo, soma dos valores que você selecionou anteriormente, o valor máximo, o valor mínimo, uma contagem de quantos itens você selecionou e também a média final daquelas informações. Então, na prática, passo a passo, vamos aprender como usar essas ferramentas e funcionalidades aqui no Excel para o nosso dia a dia. E se você quiser baixar essa planilha aqui, é só você clicar no link aí da descrição 100% grátis. Então, vamos lá. O primeiro passo é adicionar os filtros, essa ferramenta que vamos utilizar, na nossa base de dados. E para isso, eu vou clicar em qualquer lugar da minha base de dados, e então vou apertar Ctrl Shift L, porque dessa forma eu consigo adicionar os filtros aqui nos cabeçalhos da minha base de dados. Ctrl Shift L. Mas, caso Ctrl Shift L não funcione para você, você pode clicar aqui, ó, dados, e então clicar em filtro, porque vai funcionar do mesmo jeito, é o mesmo caminho. Porém, um é com o teclado, o outro é clicando nos dados e então filtros. Agora que já adicionamos os filtros à nossa base de dados, vão aprender como filtrar essas informações, fazer análises e também organizar os dados, classificar de A a Z, das datas mais antigas para as mais novas, do menor preço para o maior e assim por diante. Mas, vamos começar filtrando alguns dados. Então, digamos que, como eu tenho uma planilha de registro de tudo que entrou e tudo que saiu do estoque da empresa, digamos que eu queira ver apenas as transações de estoque referentes às entradas. Eu posso clicar nesse botãozinho e então selecionar apenas o que é entrada e clicar no OK. Dessa forma eu consigo ver só o que é referente às entradas. E como é que eu sei que essa minha base de dados realmente foi filtrada da forma correta? Bom, existem algumas formas. A primeira seria o seguinte. Veja que aonde eu apliquei o filtro, fica com um design um pouquinho diferente dos demais. Outro detalhe. As linhas filtradas, elas ficam pintadas com os números na cor azul. Sendo que as demais, onde o filtro não foi aplicado, fica da cor cinza, preta, normal. Agora, se eu quiser limpar esse filtro, eu posso clicar aqui e então selecionar tudo. Mas, digamos que tenha muita coisa para você selecionar. E aí fica difícil você selecionar item por item. Você pode simplesmente clicar limpar filtro e é isso. A tabela volta do jeito original, sem filtro nenhum. Outra coisa que dá para a gente fazer aqui também com os filtros é, claro, utilizar os filtros. Para cada uma das colunas que temos, data, transação, item, preço e quantidade. Se eu vier aqui, por exemplo, na data, eu posso clicar. E então, como são datas no Excel, ele é muito inteligente e organiza de modo ano, mês e dia. Por exemplo, aqui tem o ano 2025. Eu posso selecionar esse ano. Ou ainda, não quero ver tudo de 2025, mas só que é mês de fevereiro. Então, eu posso especificar o mês que eu quero ver. Além disso, se eu clicar no botãozinho de mais, eu consigo abrir esse mês. E aí ver o dia, 1 de fevereiro, 2, 3 e assim por diante. Deixa eu selecionar aqui, por exemplo, tudo que é referente ao mês de fevereiro. E então, eu vou clicar no OK. Agora, as informações que estão aparecendo aqui para mim, são referentes ao mês de fevereiro. Além disso, eu gostaria de ver, por exemplo, combinar mais filtros. Porque eu apliquei o primeiro filtro na primeira coluna. Mas e se eu também quiser ver tudo que é referente ao mês de fevereiro? E além disso, todas as transações de saída. Então, eu vou combinar dois filtros. Dá para fazer isso também. Vou selecionar só o que é saída. OK. E olha que legal. Agora eu tenho só o que é fevereiro e só o que é saída. Além disso, eu posso especificar ainda mais. Digamos que eu queira ver apenas os itens referentes a V12 e também, por exemplo, complexo B. E clicar no OK. Dessa forma, mais uma vez, essa minha base de dados é filtrada de modo a atender apenas as informações que eu selecionei. E eu posso continuar adicionando filtros. Dessa forma, eu consigo especificar os meus dados. Então, aqui no caso, informação de fevereiro, saída apenas para item B12 e complexo B. Eu consigo especificar cada vez mais os meus dados e, dessa forma, fazer análises no Excel. Ver o quanto que saiu apenas do B12, ver o quanto que saiu apenas do complexo B, para cada um dos meses, assim por diante. E se eu quiser trocar ao invés de ver saída, eu também posso clicar aqui e selecionar a entrada. E então, clicar no OK. E aí, a tabela é atualizada automaticamente aqui para mim. Se eu quiser limpar, eu tenho que vir aqui no primeiro filtro, limpar, vir no segundo, limpar e assim por diante. Mas, digamos que você já adicionou vários filtros. Imagina só, você tem que ficar limpando filtro por filtro. Então, uma maneira que eu acho super rápido de fazer isso é apertar o atalho do teclado. Ctrl-Shift-L. Porque assim você remove todos os filtros. E aí, para colocar de novo, Ctrl-Shift-L. Os filtros são adicionados novamente para você. E além de filtrar as informações, a ferramenta filtro também consegue organizar. Aí, o que é a diferença? Olha só, as datas que eu tenho aqui estão todas bagunçadas, concorda? Tem janeiro misturado com fevereiro. Tudo aí misturado. Outra coisa, os itens também estão misturados. Não está, por exemplo, em ordem alfabética. De A a Z. Mas eu poderia organizar dessa forma. Poderia também organizar e deixar o maior preço na parte de cima, e indo para o menor preço na parte de baixo. E vários outros exemplos. Então, isso que é organizar os dados. Vamos começar organizando pelas datas. Posso clicar aqui nas datas. E ao invés de usar esse campo aqui debaixo dos filtros, eu posso ficar na primeira opção. Classificar do mais antigo para o mais novo. Deixa eu clicar. E olha que interessante. Agora sim, as datas ficaram todas organizadas para mim. Poderia fazer o contrário. Organizar ou classificar do mais novo para o mais antigo. Para a data mais recente, para a mais antiga. Aí vai inverter para mim. Mas deixa eu voltar e classificar do mais antigo para o mais novo. Ok. Dessa forma aqui. Além disso, eu gostaria de ver um outro tipo de organização. Digamos que eu queira ver primeiro tudo que entrou e depois tudo que saiu. Eu posso clicar aqui e então classificar de A a Z. E aí tudo que é entrada fica primeiro. E depois tudo que é saída fica por último. Então organizou. Em entrada e depois saída. Se eu organizasse de Z a A, ficaria o contrário. Eu também posso fazer essa mesma organização para os itens. Clicar aqui e então classificar de A a Z. Porque dessa forma eu consigo ver os itens organizados de modo alfabético. Poderia também fazer o contrário. De Z a A. Aí fica bem mais fácil de analisar os dados. Eu também posso fazer a mesma coisa. E classificar do preço do maior para o menor. E também na quantidade. E o legal é que como a gente veio organizando. Desde a data, transação, até chegar no item. Ficou tudo bonitinho. Entrada primeiro para o item B12. E depois ainda continua tendo o item B12. Mas a parte da saída. Então ficou bem especificado. Entrada do B12. Depois saída do B12. Etc. Com as datas tudo bonitinha. Organizadas também em modo crescente. Então isso que é o legal de ir classificando coluna por coluna. Vai ficando bem organizado. Agora uma ferramenta que eu acho de extrema importância aqui no Excel. É quando, digamos que eu queira saber tudo que entrou em valor do B12. Eu posso selecionar todos os valores correspondentes. E então aqui no rodapé do Excel, eu consigo ver várias informações muito importantes. Como por exemplo, o total. Ou seja, a soma daqueles valores. Dessa forma eu sei que entrou no estoque 491 reais do item B12. Também consigo ver que o valor máximo é 27. E o valor mínimo é 27. Ou seja, o valor máximo e o mínimo é a mesma coisa. Então não houve mudança de preço. Consigo ver que existem 18. 18 linhas selecionadas. E aqui também a média. Como eu falei, não mudou. Então por isso que está dando 27 e 28. Mesma coisa. Então com essas informações eu consigo analisar também os dados. E para você ativar essas informações no seu Excel. É só você clicar com o botão direito aqui no rodapé. Botão direito do mouse. E então você selecionar as opções que você quer. Tem média, contagem, contagem numérica, mínimo, máximo e soma. É só você clicar naquilo que você quer. Utilizar para fazer análises. E como eu falei. E a gente já aprendeu. Utilizar também os filtros. Vamos utilizar agora essas duas ferramentas e funcionalidades que o Excel tem. Digamos que eu queira ver aqui na data. Tudo que é referente, por exemplo, ao mês de março. Ok. E agora... Março tem pouquinha coisa. Então peraí. Deixa eu filtrar aqui de novo. E utilizar o mês de janeiro. Ok. E eu quero ver só o que é o item. Vamos lá. Pode ser aqui. Coenzima Q10. Ok. E só o que é saída, por exemplo. Selecionei saída. E então clico no ok. Ok. Aí digamos que eu queira saber o total de saída desse item. Eu posso selecionar esses valores e facilmente aqui no rodapé eu já vejo que o total de saída é mais ou menos R$54. E se eu quiser somar a quantidade é só selecionar. E também aqui no rodapé eu já consigo ver a soma total. Poderia até selecionar um item maior. Vamos pegar aqui um item que tem mais quantidades. Talvez uma vitamina C, D e K. E então ok. Um pouquinho maior a lista. Deixa eu adicionar mais um item aqui. P12 e complexo B. Ok. Agora ficou maior. Porém, deixa eu selecionar tudo o que é preço. E então eu gostaria de ver tudo o que saiu e o valor total dessas saídas de todos esses itens para o mês de fevereiro. Eu consigo facilmente pelo rodapé também verificar essa informação de modo super simples e fácil. E mais uma funcionalidade muito importante e legal que dá para a gente utilizar com os filtros no Excel é formatação. Pintar alguma célula, mudar o formato de algum texto e assim por diante. Tudo de uma vez que a gente precisar. Então digamos que eu gostaria de realçar tudo que é entrada de verde. Mas aí olha só. Imagina eu clicar aqui na entrada, página inicial e então pintar de verde. Aí eu seleciono a segunda, pinto de verde. A terceira, pinto de verde. Vai demorar pra caramba eu fazer isso, né? Então deixa eu clicar aqui no filtro e selecionar só o que eu preciso. Como por exemplo a entrada. Ok? E aí eu venho e seleciono todas essas informações até o final. E aí é muito mais fácil. Porque dessa forma eu vou mudar apenas uma vez. Vou selecionar aqui um verde claro. E a cor da fonte pode ser um verde escuro. Legal. Agora quando eu limpar aqui o filtro. Veja que tudo que é entrada ficou de verde. E a saída não foi modificada. Mesmo que eu tenha selecionado todos os dados da minha base de dados. Como os dados estavam filtrados, não precisa se preocupar. Porque você só vai modificar o que você está vendo. O que está ali filtrado, o que você não está vendo, não vai ser modificado. Olha o exemplo aqui. Só pintei entrada. O saída ficou sem alteração nenhuma. Além disso, eu gostaria, por exemplo, nos itens, de poder selecionar tudo que é vitamina C. Deixa eu pegar aqui vitamina C. Ok. E então pintar a vitamina C de uma cor diferente. Pode ser de um naranja. Ou pode ser aqui, por exemplo, um amarelo. E a cor da fonte, eu quero usar um vermelho forte. E deixa eu limpar o filtro. Olha que interessante. Agora só o que é vitamina C ficou realçado para mim, na minha base de dados. É um modo muito mais simples e fácil de realçarmos as informações que precisamos. E aquilo que a gente não precisa não vai ser modificado. Super simples e fácil. Então é assim que a gente usa os filtros aqui no Excel, junto com a ferramenta de organização e também a formatação. Pintar alguma célula específica, etc. E ainda junto com o rodapé, onde conseguimos visualizar várias informações importantes dos dados que selecionamos. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.